Pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso drone da fofoca, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha, bora falar de Dani Mendes, ui 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 meus amores, gente a Dani e o G tiveram aí que tomar uma decisão, não é que tiveram né gente, mas eles decidiram tomar essa decisão, Bom, a decisão é referente ao filho deles mais velho, o Lorenzo, que completou três aninhos no mês passado, lembrando que a Dani ainda tem a Sofia Charlotte de um mês e um pouquinho, quase dois meses aí, o que acontece é que a Dani disse que está pensando em colocar o Lorenzo na escola, o problema é que ela disse que não tem boas escolas ali por perto da casa dele, Na verdade ela quer mesmo é colocar em uma escola particular, mas por enquanto tem outras prioridades aí para fazer aí na frente da escola do Lorenzo, até porque ela disse que quando pensou em escola, pensou em colocar o filho apenas com quatro aninhos completos, mas né gente, talvez aí por causa do desenvolvimento do filho, Ou até mesmo por causa da rotina cansativa aí com mais uma criança, ela disse que está pensando em colocar o menino no meado do ano, gente, lá para junho, julho, mais ou menos isso daí, Dani Mendes também disse né, que está gente aí se programando para isto, Porque ela foi ver né, aí alguns valores de escola particular e nada barato gente, muito salgado, pois é, ela disse que pretende né, juntar ali uma graninha para poder pagar os meses que ele estiver na escola né, no caso se ele entrar em junho ela pagar mais aí seis meses até o fim dar do ano de 2024, E 24, pois é gente, é claro que daqui a pouco já vai ter polêmica, porque primeiro o povo tinha polêmica e ela não colocar o menino na escola, inclusive né, dizer que só ia colocar o menino aos quatro aninhos, muita gente falou que não ia se desenvolver e tudo mais, foi uma polêmica, a Dani respondeu que não era o plano dela colocar o filho com menos de quatro anos na escola, E agora ela mudou de ideia, já estou vendo o povo comentando, só está colocando o menino na escola por conta da filhinha pequena, é gente, é complicado, gente, não é fácil não, mas eu quero saber claro a opinião de vocês, deixa aqui gente nos comentários e até o próximo vídeo.